Duvido ano novo com menos de 60 reais? Tá bom! Bora então naqueles piques no mercado tentar fazer a festa com 60 reais. E já que comer carne suína traz sorte na pirata, vamos de barriga de porco por 21 reais. O primeiro truque é fazer furinhos no couro e cobrir ele com sal pra curar bem essa pega. Agora vai pra geladeira por pelo menos 2 horas. Depois vou limpar bem esse excesso de sal e temperar o lado da carne com raspas de 1 limão e o suco dele também. Depois vai sal, pimenta e uma cabeça de alho em lâminas por 1 reais. Pra rechear já vou catar essa calabresa fininha que tá na promoção e um pacote de farofa por 4 reais. Que tem que enrolar bem apertadinho e amarrar no capricho com barbante colina. Deu for a 160 graus por 2 horas e agora vem o truque de restaurante pra pururucar. Vou aquecer um litro de óleo até ele ficar pelando, enquanto isso coloca a forma com a grelha por cima. Agora usando luvas e com cuidado eu vou tacar esse óleo lentamente e se liga na magia acontecendo. Top né? Mas o melhor mesmo é a crocância, escuta isso. E tá aí nossa porqueta da sorte pra virada de ano gastando apenas 43 reais. Beleza do mal, pô? Olha a caixinha de novo.